Vamos agora da Operação Dubai. As sete pessoas que foram presas já estão soltas, mas a Polícia Federal prossegue com as investigações. Inquérito comprova o cartel de combustível na cidade. Vamos ver com Paula Loban. Sete pessoas presas, entre elas, grandes empresários do ramo de postos de combustíveis. Dezenas de documentos e equipamentos apreendidos. Quase um mês depois, todo o material e o depoimento dos envolvidos seguem sendo analisados pela Polícia Federal, pelo CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica e pelo GAECO, o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público do Distrito Federal. Numa ação conjunta, depois de seis anos de investigações, eles desarticularam um cartel que há anos combinava o preço dos combustíveis no DF e na região do entorno. Na verdade, esse inquérito é um inquérito bem mais antigo. O inquérito é de 2010 e tinha iniciado em razão de uma análise que tinha sido feita pela Secretaria de Direito Econômico, em 2009. Então, assim, vinha um tempo já o inquérito e tal. Então, esse ano, a gente conseguiu dinamizar bastante as investigações do que estava sendo feito. Então, a gente conseguiu confirmar várias suspeitas que a gente tinha já iniciais. O material que foi apreendido está corroborando também aquilo que a gente já tinha apurado. Então, está ficando... o substrato, o material de provas está bem robusto. Escutas telefônicas realizadas durante a Operação Dubai com autorização da Justiça e divulgadas recentemente revelaram até o possível envolvimento de parlamentares com o cartel. Senadores, deputados distritais e assessores aparecem conversando com Antônio José Matias, sócio da Rede Cascol. Esses políticos apareceram, assim, de forma bem pontual no caso. Assim, o pessoal que é investigado são donos de grandes redes, possuem grandes fortunas, têm grandes laços políticos. Tanto aqui na Câmara Legislativa como no Congresso e tal, mas realmente esse não foi, assim, foi algo incidental que apareceu. Mas, assim, os donos de redes de postos de gasolina aqui de Brasília são pessoas muito ricas que sempre mantêm um contato político muito forte. Têm os interesses deles de não deixar entrar novos concorrentes no mercado. Então, o que se percebe, assim, é que são grandes doadores de campanha. Mas, assim, é uma forma dos donos de postos comprometerem os parlamentares a não votar matérias que sejam contrárias aos seus interesses. O prejuízo maior acabou sendo para o consumidor. De acordo com as investigações, com a atuação do cartel, cada vez que o motorista abastecia 50 litros, pagando cerca de 180 reais, tinha um prejuízo médio de 35 reais. Quando essa conta é feita, considerando a quantidade de carros que rodam no DF, o prejuízo total pode chegar a um bilhão de reais por ano. Somente a maior rede investigada vende mais de um milhão de litros de combustível por dia. É um cartel que se polia principalmente quem mora mais distante, porque quem é quem gasta mais com combustível, né? Então, e fora que lesa todo, praticamente toda a população do DF, de uma forma ou de outra. Acaba comprometendo a renda do brasileiro, justamente porque faz você pagar mais caro por um produto que não tem outro substituto. As investigações apontaram ainda que o preço do litro do álcool era mantido artificialmente acima de 70% do litro da gasolina, para que o uso do etanol não fosse vantajoso aos motoristas. Há 12 anos, a CPI dos combustíveis na Câmara Legislativa chegou à conclusão de que um cartel dominava o setor no DF. Na época, foram indiciados quatro dos sete presos na Operação Dubai por crimes contra a ordem tributária ou econômica. O SIM de combustíveis foi apontado como articulador do cartel, combinando os preços e atuando contra a concorrência. Com o desfecho da Operação Dubai, um dos resultados esperados é a queda no preço dos combustíveis. Se não fosse pelo cartel, o litro da gasolina, por exemplo, custaria hoje no DF em torno de R$ 3. Mas, de acordo com o CAD, quando uma organização criminosa como essa é desarticulada, a tendência é que passem a ser oferecidos melhores preços de produtos e serviços aos consumidores. Só que, para isso, como também defende a Polícia Federal, é preciso que a livre concorrência volte ao mercado. Apesar dos dirigentes estarem afastados, continuam os outros sócios, filhos e pessoas que lutam com essa fixação de preços muito acima da normalidade. Então, assim, se não entrarem novos correntes, se não entrarem novos atores no mercado de Brasília, vai ser muito difícil ter alguma mudança. Belíssimo trabalho da Polícia Federal de Investigação. Demorou, mas aconteceu, né? Se combate ao cartel do combustível. Agora é aguardar todo o final desse inquérito, acompanhar atentamente, torcer para que, quem sabe, já nos próximos meses, a gente já tenha uma gasolina, um álcool, um combustível, num preço mais camarada para todos nós. E que, no ano que vem, a Câmara Legislativa consiga votar, não é? E permitir a abertura desse mercado com uma livre concorrência, com a venda, por exemplo, do combustível em supermercados, como é, e já está tramitando na casa, um projeto nesse sentido. O balanço está de olho e acompanha. Ó, Júlio, bate palmas para a ação policial.